Pula a fogueira, iaia! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar! Olha que a fogueira já queimou, meu amor! Olá, vocês já chegaram? Turminha, a professora estava aqui brincando com a batatinha de festa junina. Vejam só, chapéu de palha, camisa xadrez, estávamos brincando de dançar. Eu espero que vocês também estejam se divertindo em casa, brinquem de dançar, façam algumas receitinhas típicas de festa junina. O friozinho está muito bom para comer uma pipoquinha, que tal? Olha só, a atividade de hoje também pede para que vocês façam uma receita. A sugestão é de salada de frutas. As frutas são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso corpinho. Vocês lembram da nossa última aula da boca? Olha aqui no quadro, boca! Isso mesmo, vamos dizer boca! E quando a gente fica com fome, o nosso corpinho pede comida. Olha que ideia legal! Se vocês tiverem algumas frutas em casa, juntem todas elas, peçam a ajuda de um adulto para cortar e fazer uma saladinha bem gostosa. Depois façam um desenho aqui, bem nesse espaço. A professora vai querer ver. E se vocês quiserem mudar a receita, também fiquem à vontade. Vocês podem entrar no clima de festa junina e fazerem uma paçoca, uma pipoca, até mesmo um cachorro quente. Combinado? Depois eu quero ver tudinho. E quando vocês terminarem essa atividade, pode ser mais tarde, eu vou pedir para que retirem do livro a página do jogo da memória, lá no finalzinho, a página 113. Vocês vão destacar, ouçam um barulhinho, todas as figuras e conversar com algum amigo de casa, qual é o nome da fruta? Vocês sabem, eu tenho certeza, todo mundo gosta dessa daqui. Maçã, isso mesmo, eu ouvi você dizendo. De novo, maçã, muito bem. Vocês vão destacar, banana, pera, abacate e maçã e fazer um joguinho. Depois vocês podem pegar aquelas folhas que a professora mandou para vocês e fazerem junto com a mamãe no envelope para guardar as cartinhas. Esse joguinho dá para brincar várias vezes. É muito legal e vocês vão aprender muito com ele. Eu e a dona batatinha, vamos jogar um pouquinho e depois nós voltaremos para falar com vocês. Mas antes de ir embora, não podemos esquecer de fazer a oração. Vamos lá? Juntem as mãozinhas. E olha aqui para a professora, juntem as mãozinhas. Não estou vendo. Vamos lá, todo mundo. Isso, agora sim. Anjinho da guarda, nos proteja de dia e de noite. Amém. Santos anjos custódios, protegê-los. Beata, Madre Rafaela, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E para terminar a nossa aula, vamos cantar mais um pouquinho? Sim. Vem, dona batatinha. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Tchau, 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 tchau.